Fala, galera! Vamos resolver aqui mais uma questão aqui no canal Professor Matemática. Dessa vez é uma questão de conjunto, ok? Então, sejam bem-vindos aqui no canal, né? É um canal que tem vídeo novo todos os dias, te ensinando a resolver questões de matemática e de raciocínio lógico, tá legal? Então, é um canal feito, criado para ajudar vocês com o maior amor, com o maior carinho. Faço isso com o maior prazer em ajudar principalmente aquela galera que não tem condições de pagar um cursinho para estudar matemática, tá ok? Então, eu vou pedir aquela sua forcinha. Se você puder deixar o seu like no vídeo, para o YouTube entender que esse vídeo é relevante, que esse vídeo é bom, né? E assim ele vai entregar para mais pessoas, e mais pessoas com você poderão ser ajudadas, tá ok? E clicar no botão de se inscrever se você ainda não é inscrito no canal, tá legal? E compartilhe aí também com seus amigos, tá? Com seus amigos, nos seus grupos aí, para poder as pessoas conhecerem aqui o canal. Vamos lá. E comenta a maneira que você resolveu aí também, tá bom? Vamos ver. Numa sala de aula com 60 alunos, 11 jogam xadrez, 31 são homens ou jogam xadrez, e 3 mulheres jogam xadrez. Assim, quantas mulheres tem nessa sala? 9, 23, 29 ou 32? Vamos lá, mulher. Para resolver essa questão aqui de conjunto, eu vou desenhar um campo de futebol, tá? Desenhar aqui um campo de futebol, ó. Beleza? Beleza. Do lado esquerdo do campo, eu vou deixar o time dos homens, e do lado direito, eu vou deixar o time das mulheres, tá ok? Aí aqui, do lado esquerdo são os homens, nessa parte aqui, ó, do círculo central, que é da parte do time dos homens, são os homens que não jogam xadrez, e aqui vai estar os homens, homens que jogam xadrez, ok? A mesma coisa aqui no time das mulheres, ó. No círculo central, as mulheres que não jogam xadrez, e aqui as mulheres que jogam xadrez, ok? Agora vamos começar a pegar as informações, ó. Na sala tem 60 alunos, 11 jogam xadrez, 31 são homens ou jogam xadrez, e 3 mulheres jogam xadrez. Então o ponto de partida vai estar aqui, ó. 3 mulheres jogam xadrez. Aonde eu consigo representar isso? Bom, aqui, né, ó, 3 mulheres que jogam xadrez, é nessa região aqui, tá? Excluindo o círculo central, né? Nesse lado aqui. Beleza? Beleza. Agora aqui, se eu tenho 11 que jogam xadrez, certo? E eu tenho 3 mulheres que já jogam xadrez, quantos homens vão jogar xadrez? Eu só vou pegar 11, menos 3, que vai dar o quê? 8. Então eu tenho 8 homens que jogam xadrez. Tá legal? Agora, olha só, ó. 31 são homens ou jogam xadrez. Aonde vai estar representada essa frase aqui? 31 são homens ou jogam xadrez? Vamos ver onde que vai estar representado isso. É o quê? São o time dos homens, certo? Que é tudo aqui do lado esquerdo do campo. E mais as mulheres que jogam xadrez, né? Porque são homens ou jogam xadrez. Então tem mulheres aí jogando xadrez. Tá ok? Então, 31 são homens ou jogam xadrez? Então vai ser essa parte aqui, ó. Essa com essa, que são os homens. E mais os que jogam xadrez aqui. As mulheres que jogam xadrez. Tá ok? Então tem que dar 31. Só que eu já tenho, ó. 3 mais 8, que dá 11. Para chegar a 31, falta quanto? 20. Tá legal? Beleza. Então agora vamos ver. Eu sei que nessa turma tem quantas? Tem quantas pessoas? 60 alunos. Quantos alunos eu já tenho aqui representados? Eu tenho, ó. 20 com 8, 28. Com mais 3, 31. Para chegar a 60, falta quanto? 29. E esse 29 representa as mulheres que não jogam xadrez. Tá aqui. Tá ok? Aí o que a questão tá pedindo? Assim, quantas mulheres tem nessa sala? Opa! As mulheres aqui, ó. Do lado direito do campo. Que são 29 mais 3. Isso é igual a 32. Gabarito. Letra D. Ok, pessoal? Terminamos aqui essa questão. Espero ter ajudado. Boa sorte nos estudos. E até os próximos vídeos. Tchau.